Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos no canal. Galera, nós estamos na semana de promoções aí do comércio, loja, a tal chamada semana Black Friday e eu comprei um produto e vim aqui mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui, olha galera, não podia deixar passar em branco e eu comprei esta ferramenta aqui, como eu já falei nos meus vídeos aqui antes, desde aí do início do ano, que eu vou fazer a reforma da minha casa, né? E tá chegando bastante inscrito, o canal tá bem desenvolvendo aqui e já pensando na minha reforma e aproveitando aí a semana Black Friday, eu comprei aqui já uma furadeira que vai ser muito essencial aqui pra minha reforma, tá? E galera, tem que agradecer aí de novo os 7 mil inscritos, as galera aí comentando e muita gente tá pedindo aí já os vídeos de eu tá reformando aqui a casa, mostrando tudo, mas calma, calma que vai chegar, tá? O dia vai chegar, tô aprontando tudo, eu comecei a comprar aqui o equipamento, eu vou fazer a reforma sim, que eu já prometi e agradeço a todos aí pelo incentivo, pelo like, pelas dicas, tá? Então vamos lá, vou abrir aqui, vou mostrar como que é, tá? Galera, e preço? Como sempre, eu só vou falar aí nos comentários, tá? Deixa comentários, que eu falo o preço Tá aí só aqui, tem a descrição, né? Colocaram, não vou falar, mas tá aí a marca Ela é de função impact Bateria, 21 volts, tá? Deve ser uma das mais potências Vem com um ano de garantia E então Deixa eu abrir aqui, ó A maletinha bonita Ó Vou botar aqui pra abrir com cuidado, né? Se não Ó, galera, ó Show de bola, ó Bem arrumadinha Deixa eu pegar aqui E na maleta, galera, ó Vem a furadeira E também que é parafusadeira, ó Muito boa E acompanhando Já vem aqui uma chave Que ela é de duas pontas Uma chave Philips, de estrela aí E a fenda Ó Muito top Gostei demais, galera Aqui, ó No mandril dela aqui É bem grande Então acabou Uma broca aí De 10 milímetros Muito fácil E ela tem a função impact E tem a regulagem Aqui de mais força de torque Então, galera Deixa muito like aí Deixa muitas dicas Comentários Que eu vou fazer um vídeo Mostrando ela em uso Para como funciona Cada função dessa aqui, tá? Talvez a galera aí Comprou Ou quer comprar Ou tenha uma dessa aqui Ou parecida com essas minhas funções E não sabe, né? Ou tem curiosidade Eu vou estar explicando, tá? Gostei demais Ó Já tá Já tá pronta para uso Ó Ela vem com a bateria de Lítio 1500 amperes 21 volts Super top Ela é muito bonita Ó Pesadinha E mostrando aqui Para vocês Já Aproveitei a promoção aí Black Friday Comprando aqui Minha furadeira Já pensando, né? Na reforma da casa Já tem que precisar De furar Fazer buraco Parafusar É Tal Essas coisas assim E aqui, galera Tem o manual dela Manual de garantia Ela que tá vendo a maleta É isso mesmo A máquina aí O que você tiver de garantia O manual ensina tudinho Ó Pra quem tiver paciência de ler Desina tudinho aqui As funções da máquina E como se usa Beleza? Ah E tem o carregador aqui Ó O carregador dela É simples Parecendo carregador de celular mesmo E ela não recarrega na máquina Tá? Pra recarregar a bateria Tem que retirar a bateria Pra acessar aqui O carregamento É fácil de tirar Aí sim Faz o carregamento dela aqui Ó A prova aqui Então Essa máquina aqui Ela não usa Conectado carregador Tá? Primeiro você carrega Depois usa Não tem como Usar conectado Gostei demais Dessa compra Super barato Foi uma Foi super barato aí Do jeito que tava o valor antes Né? Dela aí Fora da semana de promoções E amei demais A folhadeira O boa galera Que ela aqui Ó Na hora de travar Faz um exemplo aqui Ó Você abre Ó Não tem chave Ó Só segurar a ponta aqui E girar Ante horário Colocou a sua broca Segurou Faz o giro E só segurar Ó Já tá apertado Não tem aquela chavinha Assim de lado Muito top Super rápido De Fazer as trocas Aqui ó Aí quer tirar E pronto Gostei demais A mão na roda E é isso aí E eu vou ficando No vídeo de hoje Por aqui Com a minha super furadeira Ela vai ter muito uso aqui Na minha reforma E eu convido a vocês De tá se inscrevendo No canal E tá aqui Deixando o seu like Deixando os seus comentários Compartindo o vídeo E Já ó Aquela reforma aí Prometida Da casa aqui Que eu já falei antes Vai sair Tá Beleza galera Um abraço a todos E fui Até o próximo vídeo Tchau Tchau